olá gente querida que está sempre acostumado a me acompanhar no mimos da tatal hoje vamos fazer uma bonequinha para variar um chaveirinho totalmente reciclado ok olha aqui você quer essas essas garrafinhas pequeninas que nós temos de refrigerante eu cortei esse pedacinho aqui assim levei assim ó botei no fogo peguei uma frigideira e fui calcando assim para poder não ter como cortar aqui assim porque a gente colocar a mão e não cortar deixei um total de seis centímetros assim depois de que eu coloquei na frigideira ficou um total de seis centímetros e meio tá vendo mas aí você vai fazer do tamanho que você quiser quis fazer uma mini bonequinha como ela fica em pé direitinho ok então aqui vai ser o corpinho do nosso bonequinho peguei uma lixazinha de unha e deu uma lixadinha aqui para a cola pegar melhor ok então vamos lá a cabecinha tá se como você fez a cabecinha é toda reciclada quanto falando com vocês peguei um círculo de 10 centímetros de diâmetro 10 centímetros de diâmetro aqui olha 10 centímetros é essa esse circulozinho aqui que eu tenho 10 centímetros de diâmetro a maioria das minhas bonequinhas eu faço nesse sentido assim pra chaveiro mas você vai fazer o tamanho que você quiser vamos fazer um fuxiquinho aqui o que você vai envolver aí tá se você não tem manta acrílica você não tem enchimento nenhum não tem algodão não tem retalho o que você vai encher tá se você vai encher com uma tampinha de garrafa eu fiz várias bonequinhas aí no meu canal mostrando com tampinha de garrafa você faça do tamanho pode ser da garrafinha pequenininha da tampinha pequenininha da garrafa pet pode fazer de garrafa de detergente desinfetante que você tiver aí você faça ok não vamos deixar de fazer olha já fizemos aqui o fuxico todinho vamos envolver aqui dentro olha essas tampinhas assim você sempre procura uma tampinha transparente ou na cor branca porque o a malha sendo branca no caso vai ficar melhor então vemos aqui olha vamos aqui fazer o que vamos aqui ó fechar todinha ela vai ficar dessa maneira aqui já trouxe a ser adiantadinha aqui o que você vai fazer tá assim como você fez o olhinho dela da maneira mais simples já ensinei a vocês aí pega a tinta preta vou fazer aqui que depois já vou fazer uma outra então já fica aqui já pronta já ok olha tinta preta esse palitinho aqui assim olha vemos aqui eu não meço não gente qualquer posição você coloque um olhinho lá outro olhinho cá olha só como já ficou bonitinho tá vendo o que você faz agora tá assim você pega um alfinetezinho que você tem aí pra fazer bem fininho porque é uma bonequinha bem minuciosa zinha olha a sobrancelha zinha tá vendo a sobrancelha zinha e os cíliozinho tá assim que aqui vai ficar do seu jeito da maneira que você quiser fazer olha um pontinho aqui para fazer o narizinho só isso aqui olha só aí o que você faz mais tá assim com o outro lado da tinta com o outro lado do palito vamos tampar a tinta aqui para não secar que tá ventando muito aqui qualquer tinta vermelha eu tô fazendo com a tinta púrpura é que eu tenho em mãos mas você vai fazer com o que você tiver aí olha mergulho ali e fazer a boquinha aqui só isso gente olha tá vendo que facilidade para você não deixar de fazer sua bonequinha aí é muito simples gente depois de bem sequinho o que que você vai fazer vai fazer o pontinho de luz como tá assim com palitinho de dente olha a tinta branca um palitinho de dente vem aqui vem aqui é bom depois que tá bem sequinho já que aí a tinta fica olha que gracinha que ficou tá vendo palitinho de dente palitinho de churrasco tudo que nós temos em casa gente eu tenho usado nas minhas bonecas tinta pêssego para dar um brilhozinho nela no rostinho dela para dar uma uma corzinha você tira o excesso vem aqui olha porque eu falei com vocês você fazendo com a tinta botando assim não vai soltar e com a outra tinta com o blush com o tempo solta e com a tinta não vai ficar presa aqui ok então vamos deixar essa zinha aqui de lado que eu já trouxe uma zinha pronta que está aqui olha da mesma maneira que ensinei para vocês ok é tudo assim simplesinho que eu vou fazer para vocês a bonequinha a carinha já está aqui o corpinho e a cabecinha já está aqui aqui para os cabelinhos tá assim eu fiz um total de cinco tufinhos aqui olha como que você fez tá assim dez voltinhos de lã olha em dois dedinhos um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez ok fez assim que às vezes você não sabe mas o cabelinho vai ficar a seu gosto você vai fazer da maneira que você achar melhor aí você vai fazer ok ou você faz o cabelinho inteiro ou bota uma uma faz um círculozinho que as pessoas estão fazendo muito esqueci o nome agora mas fica cada um mais lindo que o outro olha então temos um total de seis tufinhos aqui os cabelinhos já estão prontos aqui ok então já está a cabecinha o corpinho já pronto aqui aqui vai ser um chaveirinho já amarrei isso aqui um pedacinho de feltro aí o que que eu fiz tá assim pra sair da nossa boneca eu peguei aqui olha eu peguei um pedacinho de oxford 52 centímetros aqui foi o pedacinho que eu tinha aqui no momento não é dizer que tem que ser desse tamanho não mas você vai medir também assim pra você ter ideia mais ou menos você vai medir assim olha você meça assim depois que você já preparou a tampinha você meça pra ver a quantidade que o comprimento vai ficar 52 por 9 centímetros 9 centímetros e meio botar 9 centímetros e meio aqui já alinhavei como vocês estão vendo aqui olha bem simplesinho é isso aqui vamos fechar aqui bem simples gente é a coisa mais fácil que tem porquê pra você não deixar de fazer você quer fazer bonequinha pra presentear é a melhor maneira que você faz com essas coisinhas simples que nós temos em casa não precisa sair pra comprar nada gente então já temos a sainha prontinha aqui olha que gracinha que nós vamos colar já vamos colocar aqui a cola quente já tem que estar quente quando você for fazer qualquer serviço gente você já bota a cola pra ir esquentando olha só já fechamos aqui com a cola quente ok olha só que graça que ficou isso você faz da cor que você quiser o tecido que você quiser vai ficar a seu gosto aí ok aqui gente como é um oxford eu não quis botar rendinho nem nada se você quiser você coloca eu selei no fogo peguei assim fui selando pode selar também numa vela no que você quiser aí tá bom aqui eu peguei um círculo de de 18 cm de diâmetro como sempre de costume tem que mostrar pra vocês esse pratinho aqui ele tem 18 cm de diâmetro você vê na sua cozinha aí você vai fazer do tamanho que você quiser ok o que que eu vou fazer tá assim eu já fiz o chapéuzinho aqui isso aqui vai ser o chapéuzinho da boneca vou fazer ela azul e vermelha tá vendo então esse aqui é só pra experiência pra vocês olha pra quem está chegando agora no meu canal olha não precisa dobrar a pontinha não porque nós vamos botar a cabecinha da boneca aqui em cima vamos fazer um fuchicão com esses 18 cm de diâmetro olha e vamos fechar rodar todinho como vocês sabem que eu gosto de fazer e vai ficar dessa maneira aqui olha tá vendo vai ser o chapéuzinho da nossa boneca e acabou só aqui falta agora os bracinhos da nossa boneca aqui tem 12 cm peguei 12 cm e só isso mais nada então vamos lá a nossa montagem da nossa bonequinha muito simples e fácil de fazer todo mundo aí pode fazer vamos lá tirar essa regra olha a cola já tem que estar quente você sempre gente lixa aqui pra cola pegar melhor o tecido olha colocou botou aqui centraliza aqui o o tecidinho olha porque que você faz bem rodada assim tá assim pra ficar bem ó bem armadinha açaí se você botar com um pouco o tecido ela não vai ficar armadinha assim olha olha dessa maneira assim você deixa assim coloca uma colinha aqui vai ficar mais presinha aqui em volta olha olha em volta dela toda você coloca uma colinha só isso aqui assim olha muito simples tá vendo gente todos nós podemos fazer uma bonequinha dessa aqui ok olha que amor que ficou tá vendo aí o que que nós vamos fazer agora tá vai ser o cabelinho da nossa boneca vamos começar aqui de cima colocando nossos estufinhos um vou colocar já de frente assim olha coloque umzinho de frente e os outros de lado aqui vai colocando assim umzinho do lado do outro isso aqui você vai fazer gente o cabelinho vai ficar da maneira que você achar melhor aí você faça olha 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 quanta graça que vai ficar gente eu usei um total de cinco tufinhos desse aqui como eu tinha feito sobrou umzinho aqui ok aí você o cabelinho vai ficar a seu gosto né gente você vai fazer da maneira mais simples que você achar melhor aí você faça vamos agora a montagem da cabecinha da boneca aqui já vamos colar aqui olha olha o barulho da chuva gente toma bem essa chuva aqui aqui e vamos colar nossa bonequinha aqui olha bastante cola sempre olhando aqui a direção aqui olha como que vai ficar aqui olha olha só tá vendo olha é isso aqui olha tá vendo olha que mesmo que ficou nosso bonequinho que vai ficar já está ficando né viemos aqui colocamos o bracinho dela aqui em cima vejamos aqui a posição que está atrás onde colamos o tecido colamos o bracinho aqui simples gente muito simples só não faz quem não quer com tudo que nós temos em casa olha vai colocando vai colocando vai fazendo olha cuidado para não queimar a mão e vamos colocar agora a cabecinha da nossa boneca aqui vou virar para o meu lado aqui olha que mimozinho que já tá ficando gente tá vendo que mimozinho que gracinha que ficou que está ficando né uma graça vou botar uma colinha aqui atrás para ter mais sustentação aqui olha olha que graça que ficou o verso dela aqui tá vendo vamos tirar os fiozinhos são coisas simples gente que nós podemos fazer com tudo que nós temos em casa agora aqui gente eu tenho bastante lacinho acredito que vou botar lacinho tem vermelhinho fuchiquinho vermelhinho tem várias cores aqui vou ver o que que eu vou colocar aqui ó lacinhos azulzinho branco olha de bolinha então nós vamos enfeitar nosso bonequinho gente olha o tanto que eu tenho de fuchinho que eu tenho no meu pote um pote enorme de cereal tá vendo olha tá vendo enorme cheio de fuchinho agora nós vamos arrumar nossa bonequinha minhas queridas minhas amigas olha que mimozinho que eu fiz para vocês olha só que gracinha com tudo que nós temos em casa tá vendo potinho garrafinho que nós iríamos jogar ir para o lixo iria para o lixo né gente nós iríamos jogar no lixo aproveitamos pedacinho de tecido lacinho que eu faço à vontade já deixo prontinho esses lacinhos assim que eu já ensinei como fazer lacinho aí então vai ficar do seu gosto olha só que gracinha vamos dar um chaveirinho para nossas menininhas para dar os nossos amigos enfim vamos presentear agora que já está chegando na época de presentear né gente então ficou a minha dica aqui para você você que ainda não deu o seu like aí por gentileza deu o seu like se inscreva você que não se inscreveu ainda no meu canal um beijo a todos vocês não esquecendo deixar os comentários e fica essa maravilha essa graciosidade essa graciosidade que para vocês com todo amor com todo carinho tudo reciclado que eu mostrei para vocês com tampinhas enfim com tudo isso aqui olha tá vendo aqui eu mostrei para vocês olha tá vendo já está sequinho aqui para uma nova bonequinha ok fiquem com Deus e até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir até lá tchau tchau tchau